E aí, pessoal, tudo bem? Aprovamos o projeto Despejo Zero e recebemos ótimas notícias do desempenho de Lula nas pesquisas eleitorais. Semaninha boa, viu? Fica ligado aí no nosso Balanço da Semana. Fui o relator do projeto Despejo Zero no Senado. A proposta da companheira Natália Bonavides foi aprovada com uma alteração, infelizmente, e retornou à Câmara dos Deputados. Nós queríamos evitar isso, mas foi inevitável. Foi retirada a parte que incluía a população rural na proposta. Mas temos 84 mil famílias no meio urbano que podem ser despejadas no meio da pandemia. É uma tragédia que nós podemos evitar e já começamos a trabalhar com os deputados e deputadas e os movimentos sociais para que a votação lá na Câmara seja rápida. Famílias que provavelmente já passaram por dois ou três imóveis ao longo desse período da pandemia. Vamos fechar os olhos e tentar imaginar uma família curta de quatro pessoas, que não é o caso. Normalmente são seis, sete. E essas pessoas tendo que ser desalojadas por uma justiça que é cega. A justiça, na imagem grega, é cega. Tem aquela venda. Mas o Legislativo não é cego. E não é que o presidente Lula disparou nas pesquisas mesmo? E estamos juntos. Alô, meu povo. O homem está disparado e vai ganhar de novo. O homem disparou, disparou, disparou. Na última, deu para ver que o povo já percebeu o que é certo. Lula seria eleito logo no primeiro turno. Um bom sinal de que esse tempo difícil para o Brasil está passando. É nós trabalhando, nos conta. Falando que Deus abençoa. E está difícil mesmo, porque esse governo que está aí só traz notícia ruim para os brasileiros. Nessa semana, ultrapassamos meio milhão de mortes pela Covid. Sabe o que é isso? 500 mil mortes. É metade da população de Natal. São milhões de pessoas que agora vão ter que conviver com a dor da perda de um pai, uma avó, um filho, um amor, um amigo, uma amiga. Mas precisamos unir novamente o povo brasileiro em torno de uma mensagem de esperança e de dias melhores. É isso que o presidente Lula está propondo. Enquanto isso, lá na CPI começam a surgir indícios de corrupção braba na compra de vacinas. O governo tentou comprar uma vacina indiana por um preço absurdo e sem ter autorização de uso da Anvisa aqui no país. Bolsonaro foi avisado por um deputado. Ele sabia da corrupção e não fez nada. A CPI tem que apurar o envolvimento do Planalto nessa história. Fiz somente o que qualquer cidadão brasileiro deveria fazer. Levei ao conhecimento daquele que eu acreditei e ainda acredito, porque ainda não está esclarecido quais foram as ações tomadas. Deveria tomar todas as ações possíveis para coibir qualquer irregularidade. Não sou policial, não sou promotor de justiça, não sou investigador. Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República. Presidente esse que não nega, é impossível negar que nós estivemos com ele. A gente fica por aqui. Um abraço para quem é de abraço, um cheiro para quem é de cheiro. Tchau! Tchau!